Bom pessoal, vamos para a nossa aula de cálculo amostral, teste T para uma amostra. Então vamos começar com o que interessa, o nosso problema. A concentração média de cálcio em uma amostra aleatória de donas de casa na faixa etária dos 40 a 50 anos é de 2,5 mmol por litro. Qual deve ser o tamanho da amostra necessária para detectar a diferença entre as médias da amostra e da população com um power de 0,8 e um nível de significância de 0,05? Então abrindo o Gpower, a gente seleciona aqui T-Test, seleciona aqui Difference from Constant on Sample Case, seleciona aqui a priori. E aí a gente vai selecionar duas caudas, bicaudal. Como eu não tenho o valor de D, eu vou fazer uma estimativa conservadora. Então o meu valor de D vai ser 0,5, tirado da literatura. O alfa ele já deu, é 0,05 e o power também ele já deu, 0,8. Então após preencher isso tudo, eu vou clicar aqui em Calcular. E aí ele vai me dar o total da minha amostra aqui, que é de 34 indivíduos. Beleza? Só que adicionando uma segunda camada, ou seja, rodei um piloto ou já tenho dados da literatura. Esse e esse tópico se repetem. O que muda é esse aqui. Dado que a média e o desvio padrão da concentração de cálcio são 2,3 milimols por litro e 0,5 milimols por litro, respectivamente, na população. Ou seja, ele está me dando já números, ferramentas, como queriam chamar dados, para eu poder calcular esse D. Tá bom? Então o D agora deixa de ser estimado e ele passa a ser calculado. Então eu vou de novo. T-Test, um de sample case, a priori, duas calvas, de novo. Aqui eu vou deixar o mesmo do anterior, que é o Alpha, e aqui o Power 0,8. Só que, o que eu vou fazer? Aqui eu vou clicar nesse botãozinho, e eu vou colocar aqui esses valores. 2,3, que é esse valor aqui, e 2,5, que é aqui, média H1, que é justamente esse valor aqui, o primeiro que a gente teve. E ele também já me deu o desvio padrão de 0,5. Então eu vou colocar aqui, 0,5. E aí eu vou mandar calcular, e eu posso mandar calcular e transferir para a janela principal aqui. E aí ele me deu o valor aqui de D, de 0,4. Quando eu faço isso, tá? E aí eu mando calcular aqui embaixo, o botão está comido. O que que acontece? Olha a minha amostra aqui, ó, 52 indivíduos. Beleza? Observação. Dependendo da área, tá? Existem fórmulas e sugestões de fórmulas diferentes para se calcular o tamanho do efeito. Nesse caso aqui, o T, tá? Veja se é o seu caso ou é o caso do seu estudo. E caso tenha sugestão para se calcular de uma forma diferente, o que que você deve fazer? Opção 1, conversar com o seu orientador e ver qual ele recomenda usar. Opção 2, calcular de ambas as fórmulas, levar para a discussão na sua qualificação ou com o seu orientador. E, cara, se não chegar a uma conclusão final, usa com o maior N. É melhor você errar para mais. Beleza? E aí, vamos ver esse passo a passo na prática lá no Gpower. Bom, pessoal. Primeiro teste, sem dados nenhum da literatura ou sem piloto. A gente seleciona aqui, T-Test. A gente vem aqui e seleciona One Sample Case. Lembrem-se de verificarem se estão aqui, ó. Diferença from Constant, tá? E não esse aqui, beleza? Aqui, deixa a priori. Calda, vai estar 1 aqui, você coloca 2. Efect Size, 0,5, tá? O Alpha aqui, 0,05. E o Power aqui, a gente coloca 0,8. E aí, manda calcular e tem um valor aqui, ó. 34. E agora, pessoal, com os dados, tá bom? Então, a gente vai aproveitar já que eu deixo o bicaudal. Só que aqui é o Effect Size, a gente vai clicar aqui em determinar. E a gente vai colocar os valores. 2,3, 2,5 e 0,5. Vai mandar calcular, 0,4. Vocês podem clicar aqui, ó. Calcular e transfere para a janela. Transfer automático, aqui deixa 0,5, 0,8. E aí, manda calcular e dá o valor aqui de 52 para a gente. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, só vocês deixarem nos comentários aqui embaixo, tá certo? Ou entrarem em contato comigo via meu e-mail ou via o meu Instagram. E aí, se vocês gostaram dessa aula, se essa aula foi útil para vocês, cliquem no botão de curtir aqui embaixo. Deixem aqui nos comentários quais outras aulas de bioestatística vocês querem e que vão ajudar vocês. Compartilhem esse vídeo com aquele amigo que está suando para rodar o cálculo amostral dele. E qualquer coisa, aí estão os meus contatos. Valeu!